Olá a todos, o meu nome é Ana Sofia Fonseca e sou responsável pelo departamento de SIG do CTT. Os CTTs são uma empresa com presença em todo o país e uma missão clara de assegurar soluções de comunicação e logística. Operamos num negócio do correio, dos preços e encomendas e continuamos com esta vocação de ligar pessoas, empresas com comunicações físicas. Em 2020, ano difícil de pandemia, de lockdowns, o tráfego endereçado que tratamos e distribuímos atingiu 517 milhões de objetos. Objetos com endereços. Os endereços postais se estão e sempre estiveram presentes no nosso dia a dia e por isso, desde logo, os CTTs iniciaram esta jornada de ter que os conhecer, organizar, enquadrar e agrupar e depois codificar e normalizar. Muitas etapas, muitas pessoas antes desta equipa SIG que hoje represento. A ESRI, através da Mónica Oliveira, convidou-nos para participar neste encontro e apresentar o Geopostal, que entrou em funcionamento no final da pandemia de 2020 e é uma solução desenvolvida com tecnologia ESRI para a gestão da nossa base nacional de endereços. Resulta numa abordagem transformadora que se espera mais eficaz na gestão deste ativo, que continua a suportar processos operacionais de correio e a reinventar-se em soluções geográficas para os nossos parceiros e clientes. A apresentação que vos trouxe, antes de mostrar os benefícios que advieram da entrada em produção do Geopostal, expõe as etapas iniciais da intenção do Código Postal para Portugal, da criação da base nacional de endereços CTT e do upgrade da base para endereços georreferenciados, ou seja, vou explicar como é que os CTTs chegaram à necessidade de implementar uma solução com o Geopostal. O primeiro Código Postal foi lançado em 1978 e espelhava a organização de distribuição dos CTTs. Depois, em 1994, a designação postal passou a ser a localidade ou a freguesia e depois, em 1998, 20 anos depois do primeiro Código Postal, apareceu o atual Código Postal com sete dígitos, mais detalhado, mais poderoso. Em 2002, a base de dados de Código Postal enriquece e passa a ser a base nacional de endereços. Em 2008, entra em produção o CIC Postal, uma solução já desenvolvida com tecnologias RI, e é o culminar do primeiro grande projeto CIG no CTT. Neste slide estão assinalados outros marcos que julgamos que são sinais positivos de reconhecimento do CTT e da sua base nacional de endereços postais. Só dar alguma nota, em 2009, a escolha da informação CTT pela AME e pelo IRN como base para a validação dos endereços e freguesias do cartão de cidadão, processo que continua ativo até os dias de hoje. Em 2010, o reconhecimento pela UPU do trabalho CTT no template S42 de estandardização do endereço português. Em 2013, a incumbência atribuída ao CTT pela IRATA no processo de reorganização administrativa das freguesias, de mapeamento dos endereços portais com as novas freguesias para uma campanha de comunicação aos cidadãos, antes da entrada em vigor do novo mapa de freguesias e das eleições autárquicas desse ano. Como marcos, na evolução da nossa informação, temos ainda em 2012 o arranque da operação GEO10, a formação de recolha de portas georreferenciadas em todo o país, com uma solução ArcGIS Mobile e, chegados a 2020, surge então o Geopostal, esta solução desenvolvida também com tecnologias RIP para gestão da nossa base de dados de endereços. Primeiro código postal surge em 1978, como já disse, e dividiu o país em 434 áreas correspondentes aos nossos centros de distribuição postal. O primeiro dígito do CP4 tem um significado geográfico, 1 para a cidade de Lisboa, o 8 para o Algarve, o 7 para o Alentejo, etc. É um código postal público, aliás, teve uma forte campanha publicitária e ainda hoje é frequente ouvirmos. Ah, é como o código postal é meio que a minha nota. Este código tinha enquadramento geográfico de freguesia e lugar, com algumas exceções, mas em muito poucos centros urbanos. Em 1994, passámos a ter mais detalhe, digamos assim, na linha de código postal, porque a designação postal tornou-se, que antes era a localidade onde ficava o centro de distribuição do CTT, passou a ficar independente da organização do CTT. E, portanto, nos centros urbanos adota-se o nome da cidade, no restante território passa a ser o nome da freguesia, vantagens imediatas, ajuda a resolver algumas ambiguidades nos endereços e o exemplo que está aqui apresentado peca por ter poucas localidades igreja, porque na altura existiam N localidades em Braga, no 4700, na área do 4700 com aquele nome, mas que a única forma de as distinguir seria pela freguesia, que passa então a fazer parte integrante da linha de código postal. Outra das vantagens foi a aderência ao território e aos nomes dos lugares e freguesias que as pessoas reconhecem como seus e, portanto, isso ajudou a adesão, a aderirem ao código postal como parte integrante do endereço. 1998, passados 20 anos do primeiro código postal, surge então o atual código postal com sete dígitos, é uma extensão do anterior CP4, é uma codificação que atribui ao país na altura 183 mil CP7 e, portanto, cada código representava uma artéria ou parte de uma artéria, um conjunto de artérias, uma localidade ou um grupo de pequenos lugares na mesma freguesia. Entidades com o mesmo CP7 devem ser contíguas. A lógica de atribuição deste código ainda é muito como um instrumento operacional dos CTT, portanto, é atribuído a entidades consoante o número de alojamentos, o comprimento das artérias, o tráfico postal, a organização interna dos CTT e a existência de toponímia e acessibilidades. Ou seja, o cenário toponímico restringiu o detalhe de codificação em algumas zonas. Exemplo, um lugar sem nomes de artérias só podia ter um código postal, um CP7. É publicado, em termos de enquadramento toponímico por CP7, sempre o lugar e, às vezes, a artéria e a descrição do troço da artéria, como está, por exemplo, aqui nesta tabela que representa o código postal de uma artéria de Lisboa. Os nomes das artérias passam a ser uma das nossas ferramentas de trabalho. Os nomes das artérias nos principais centros urbanos. Claro está que preferíamos sempre ter os nomes oficiais, mas, em alguns casos, passámos a integrar nomes populares, porque em algumas zonas havia, em alguns municípios, algum vazio em termos de atribuição de toponímia. Em 2002, entra este conceito de base nacional de endereços, porque temos 145 mil artérias codificadas e, portanto, há aqui uma tomada de consciência da dimensão deste ativo e uma clara necessidade de organizar e centralizar, em base de dados, esta informação. Começamos a fazer a gestão da componente geográfica ao nível do segmento, mas separadamente. O novo código postal, lançado há 4 anos atrás, permitiu evoluir nos processos de leitura automática de endereços, na automatização da segmentação de correio por giro, por percurso que o carteiro faz. Portanto, cada giro passa a ser uma coleção de CP7s e facilita a organização da distribuição de correio por parte dos CTT. A implementação do sequenciamento automático do correio em cada giro, ou seja, organizar previamente a ordem das cartas dentro do conjunto de objetos que todos os dias o carteiro distribui, vai obrigar à recolha dos tomos de portas e a respectiva codificação. Criamos um código interno que representa cada porta, que é uma combinação do código postal, sete dígitos com mais outros três. Isto do lado interno. Do lado externo, notámos uma forte adesão ao novo código postal por parte dos grandes clientes e a perceção das vantagens da qualidade de dados no endereço. E o CP7 passa a ser visto também para os nossos clientes como um instrumento de segmentação territorial e de geomartening. Este cenário exigiu ao CTT mais soluções em termos de produtos e serviços no âmbito da qualidade de endereço. Só a título de exemplo, foi neste ano que lançámos a primeira versão do manual de endereçamento com algumas recomendações para a produção de endereços postais no correio. Em 2008, finalmente surge o CICPostal, que é uma solução desenvolvida com tecnologias RIP para gestão integrada das componentes alfanuméricas e geográficas da informação postal. Temos polígonos de freguesia e de lugar, temos segmentos que representam frentes de quarteirão das artérias e temos pontos que representam portas. Na altura, os pontos ainda eram, digamos que gerados automaticamente, eram interpolados ao longo das frentes, mas foi um passo gigante na altura. Aliás, esta solução foi distinguida no EUE 2009 com o Prémio Projeto SIG. Em 2012, lançamos a Operação Geodege. É uma operação de levantamento geográfico, percorreu Portugal Continental com recursos CTT. Portanto, foi dada a formação a alguns carteiros para fazerem recolha de portas, alojamentos e a sua caracterização. Uma solução assente em ArcGIS Mobile para a tábua de PC. E aqui chegámos então ao terceiro nível de georeferenciação. Passámos a ter portas georeferenciadas, portas com localização real. Houve coisas, no entanto, que não correram como nós queríamos, porque o processo inicialmente pensado para a integração desta informação com a informação que já existia no SIG Postal falhou. E então, durante alguns anos, passámos a ter dois sistemas de informação. Daí a necessidade de termos, uma das necessidades de termos criado este projeto que culminou com a entrada em produção do geopostal no final do ano passado. Então, e porquê o geopostal? Porque permite fazer uma otimização dos procedimentos internos e conseguida-se, através do acesso simplificado, a informação essencial para o nosso negócio. Temos mais de 80 colaboradores de CTT a consultar, a editar diariamente informação de endereçamento postal, tirando partido dos serviços geográficos. Temos uma redução da obsolescência tecnológica que impedia a utilização de novas funcionalidades arco-gis. E o geopostal é uma solução feita à nossa medida e com regras de negócio ativas. Temos 191 mil CP7s, 410 mil artérias, temos 4,5 milhões de portas georreferenciadas em Portugal Continental, com localização real. E nesta plataforma coexistem dados com diferentes níveis de georreferenciação. E temos funcionalidades que permitem mapear essas entidades, que podem ter naturezas diferentes, mas sempre mantendo aqui uma lógica de integridade geográfica. Existe um atributo, que é o nível de informação, que destina a informação totalmente validada, faça outra informação que está em estágios diferentes de qualificação. É feita a validação de freguesia, de CP4, do lugar por interseção geográfica. Isto, build-in nas funcionalidades que os utilizadores trabalham. Fazemos gestão de nomes alternativos, de entidades de endereço, gestão de pontos de interesse postal, gestão de códigos postais de clientes, alguns códigos que são individualizados, assim como a gestão de apartados em lojas e pontos CTT. O geopostal, e isso é um dos segredos do seu sucesso interno no CTT, continua a ter várias integrações, tem interfaces aplicacionais com outros sistemas CTT, por exemplo, o que permite fazer reconhecimento automático de correio e que permite termos o processo de tratamento de correio automatizado. e, por exemplo, todo o processo que permite aos CTT publicarem informação no seu site sobre o Código Postal do país. Temos também outros interfaces de importação e de exportação de dados. E pronto, aqui termino. Foi bom partilhar convosco o nosso Código Postal, a nossa Base Nacional de Endereços e o nosso João Postal. Obrigada.